E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, tô aqui mais uma vez aqui com a Débora, a Débora tá aqui de boa e hoje a gente tá aqui pra poder abrir os recebidos e também quero fazer um agradecimento aí que chegou hoje, também não foi pelo correio, né? Mas chegou aqui pra mim dois pudins, olha que maravilha, eu tenho um que nós já comeu todo um pedaço dele. Foi o de baixo? É o de baixo, nós já comemos, que foi a tia de Débora que mandou pra mim, né? Minha sogra. Mandou pra mim o jato touro, eu sou tímido, eu sou tímido, né? Comer um pedaço dele aqui, quero agradecer muito mesmo, que Deus abençoe, obrigadão mesmo e quem mandou isso de cima aqui foi Eliana Torricelli, né? Mandou o pudim, mandou também um monte de salgado que tá aqui, olha pra você ver que coisa mais gostosa e quem fez foi a Jane, olha que delícia. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Obrigadão, viu? Valeu Eliana Torricelli, tem também um chup chup, né? Tá lá embaixo? Chup tem refrigerante. É, os picolé, tá lá, trouxe também refrigerante, então, praticamente uma festa, né gente? A gente também veio aqui também um cartão com a foto minha e de barão. Olha que legal. Vou tirar aqui do plástico, pra vocês verem com a forma mais nítida. Olha que legal. Ó, ficou bacana, ficou? E aqui no fundo, como vocês viram aqui, hoje a gente, eu, mas ela não ralabuta, nos colocou aqui. Opa, mas para. Ficou bacana, viu gente? O que vocês acharam? Comenta aí, aqui é a sala aqui de casa, né? E mandou o cartão, mas quer o cartão? Quero. O cartãozinho aí. Francisco, feliz aniversário. Pessoas tão especiais como você, merecem todo o nosso carinho e admiração. Quero desejar-lhe muita felicidade, saúde, paz e alegria. Parabéns por tudo aquilo que representa na sua vida e nas pessoas. Com quem convido. Que Deus esteja sempre presente em sua vida e em seu coração. 3 de janeiro de 2020. Valeu Eliana Torricelli, muito obrigado mesmo, de coração. Carinho! É igual eu falei com ela, eu falei com ela, ficou tão bonita essa foto aqui e também esse papel, é papel, papel foto. Eu vou mandar fazer um quadro, né? Eu vou fazer um quadro, vai ficar bonito. E veio aqui também, aqui não foi só isso não, veio também aqui mais, é rosco, é? É, desconto estourado. Desconto estourado, olha só, olha que delícia. Vem mais esse, daqui a pouquinho para mais uma e vai estar aqui em casa, vamos botar para torar e vem mais esse outro aqui também. Olha só que legal, gente, olha que delícia. Bom demais, veio para mim aqui praticamente uma festa. E além disso tudo também, ainda a Débora pegou e ainda me deu um bolo. Ela me deu um bolo, literalmente. Olha que legal. É o bolo? Não derruba o meu bolo, não. Olha, gente. É o Felipe Pará. Vamos tirar, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Cuidado, 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 cuidado. Aí é porque eu tenho medo de quebrar as coisas, né? Com certeza. Olha que delícia, gente. Passa o dedo aí. Aí daqui a pouquinho eu vou botar para torar. Mas além disso tudo, veio aqui para a gente também uma caixona também. E quem mandou aqui para a gente foi luz da madrugada, né? Muito obrigado, luz da madrugada. Eu vou estar abrindo aqui para a gente ver o que veio, né? E também quero agradecer a todos vocês aí que me desejamos parabéns. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar desejando aí. Tá bom? A gente tá cheirando. Tá cheirando, tá? Eu também tô querendo botar para torar. Deixa eu colocar aqui. Aqui dá para ver? Tá, um pouco mais. Aqui dá para ver? Dá. O reflexo, né? Dá. O que você tá falando? E aquela caixa de amor? Ah, aquela eu vou deixar para depois. Vou mostrar por último. Tem mais outro presente, gente. Vou mostrar por último. Vamos abrir aqui o que luz da madrugada montou aqui para mim. Eu vou passar o estilete. Cadê o estilete? Ah, não faço. Tá do outro lado. Pode deixar. Vamos abrir no dente. Vamos abrir aqui na hora. E eu quero agradecer também a Andréa, né? Um abraço especial para a Andréa também. Andréa também mandou para mim aí um valeu mais no YouTube. Muito obrigado, Andréa. Que Deus abençoe grande em mim sua vida. Obrigado a todos vocês aí que ele foi. Manda um valeu aí para nós, viu gente? Esse valeu mais é ajuda muito mesmo aqui no canal. Obrigadão. De nada. Cortar aqui com calma. Um beijo. Um beijo. Vamos abrir. Tá com medo? Não, eu posso te sentir o estilete. É se trinchar, né? Vamos abrir. Pode deixar. Pode. Só cuidado com o estilete. Vamos lá. Ó, a caixa dele é uma caixa. Aí, puxa essa parte de baixo aqui, ó. Você que puxa. Vai puxar aqui, você é só? Vai passar para trás da busca. aqui vem falar viu menino você tá doido aqui o que é dinheiro Jesus tava vindo de casa pra baixo tava vindo de lado vindo de uma caixa de tapioca pra nós não comer tapioca até fazer bico ó tem uma cartinha aí ó segura a cartinha ó vem todo embalado e vem até a fita da embalagem só que ela esqueceu bem? imagino que eu preciso fazer alguma coisa com essa fita se tem um hábito da fita não dá certo também, então embalou mas que vai me embalar com a fita dele então vamo ver aqui uma fita vamo ver o que mais que veio aqui pra nós vixi não puxou a caixa de bombom só três pôs na caixa de bombom é bombom não então esse daqui é aquele biscoito de mel pão 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 de mel o que é quando o que? sim palro pão 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 é o que fazê-lo é que eu pego o tempo de evitar ou falar então beleza viciar o meu guarda aqui ó eu posso usar como bebedou 12345 é muito bom não só a outra cachorro e gato na casa de mamãe ela colocou lá e os passados e vai lá o tio olha o negócio que é gostoso para mim é isso aqui ó o tiro de bolachas muito obrigado mesmo de coração pensa com o trem que é gostoso você sente que vem ainda comigo mesmo ainda bem que o pessoal é conhecido o canal há bastante tempo que eu vou te falar a verdade ultimamente não é também até perigoso vou falar que na verdade que chega em cima e eu tô abrindo foi mal desculpa a irmã é mãe mesmo é se cantar nem que nem conhece que manhã eu falei e eu tô abrindo é um negócio de que eu acho que é em alguns é que eu fiquei conversando eu abri e eu vi era uma casa vazia de que é para proteção que eu quero usar os cachorros vestirão as voltas ao monte vem mais essas aqui e ver mais essas outras aqui ó essas aqui é essas eu vou ter que passar para algumas pessoas depois meus meninos em casa isso né serve na rua aí leva e coloca junto de novo um monte e muito mesmo e agora veio um presente aqui dentro além disso tudo veio um presente aqui com certeza foi de comer puxar para cá para vocês verem um pouco do papo não é de comer não é de comer vamos ver não consegui farejar não dá uma cheirada aí para ver é um kit meu fato tá ruim seu fato tá melhor do que o meu kit kit cacheta que eles acham que tem que ter nem pausa o vídeo e comenta é cacheta não tô sentindo cheio de nada elas vão ter um kit de sabonete esses negócio que eu acho que é coisa de limpeio de barbear que eu acho que eu acho que é um xbox não tem cheiro não tem cheiro vamos ver agora ó por que não abriu a caixa antes por que tu abriu a caixa antes, bicho, ah não, agora fiquei com raiva de mim mesmo, ó o que veio aqui gente, essa é a parafusadeira, eu tava passada, ela, nós tava falando, nós tava vendo o mercado ali, foi o mercado, você ou eu aquela não, ela foi ver no site, né, no geral, pra poder ver, tava olhando, eu encontravam uma parafusadeira, é porque nós ficamos ali no quarto, hoje eu conversei até com ela, nós tava ali, eu tava com a madeira no chão ali, forçando, minha mão, ó como é que ficou, ó os calos estourados, a mão meia vermelhada, tudo fazendo buraco ali na madeira, eu vou mostrar pra vocês depois como é que ficou ali no quarto, uma decoração que a gente fez, tive que furar tudo na mão, por que tipo assim, a furadeira, a gente faz buraco, a gente faz o furo, mas não faz a rosca, né, aí essa daqui tá falando furadeira elétrica, mas pelo visto, ela é para a forfusadeira também, era dois em um, danada luz da madrugada, eu vou, eu vou no áudio agora, Chico, você tá precisando de uma parafusadeira, pois é, aqui tá falando aqui ó, furadeira elétrica, mas eu acho que ela tá na forfusadeira também, vamos ver, vamos ver aqui, mas eu acho que é, eu acho que ela é furadeira e parafusadeira, ó, o que você vê, ó, Você quer desmontar lá pra nós fazer minha roupa? Oxi, vou dar, ó, Ô, a bicha é bonita, é, irmão, Ah, a regulagem dela, ó, Legal, né? Da hora, né? Aqui tem, tem as posições, Tem as funções aí, né, um, dois, três, Olha, é que eu não tenho dessa daqui não, essa aqui eu tô por fora, mas olha lá dentro, o que que tem lá dentro, ó, Uma entrada de broca? Lá dentro, parece um parafuso, tá vendo? A cabeça no parafuso, é que essa daqui eu nunca, eu nunca tinha vontade de ver o manual, Vamos olhar o manual dela assim, né? Aqui ó, que tem dois parafusos, Não, isso aqui é quando o queima, é, carvão, É o carvão, assim quando o queima dá pra trocar, Mas ela falou, Pois é, ela falou, Ela até falou, Por que você tá perguntando isso aí? É, e ela falou, mas ela não respondeu ao dia, não, né? Não, não respondeu ao dia, não, você já tinha mudado o negócio, Luz da madrugada, muito obrigado mesmo, de coração, né? É igual eu tava falando, hoje a gente tava precisando da parafusadeira, É igual eu tô falando isso aqui, com certeza, deve ser furadeira e parafusadeira, Você tá vendo que tem uma seta pra trás? Então com certeza aqui, aperta pra frente, E aperta aqui, ela deve que gira o contrário, Eu, Pra tirar os parafusos, né? É, aqui, ó, tá vendo aqui, a seta pra frente? É, Pra ela rodar pra frente, aqui ela pode rodar pra trás, Aqui eu acho que você tira o parafuso e lá você coloca o parafuso, Às vezes, a gente colocou o parafuso errado, Eu vou tirar, aí você coloca aqui, É pra desparafusar, né? Então por isso que ela tem essa entrada de parafuso lá dentro, É, Ela realmente é uma parafusadeira, Ó, parafusadeira, Mas aqui eu acho que tem as cabeças aqui, Compram aqui e colocam, Pra poder segurar no parafuso, É o que, Aquilo aqui, As brocas, É, aquela que tem tipo, É tipo uma chave fenda, Chave filha, É as entradas, Mas aqui é dois palitos, É só pôr, Aqui aperta, E ela aperta, É na mão mesmo, Não terás mais calma, Tá vendo? Aí você abre aqui, E ela, Aí vai ser rapidão agora, Então, Bom dia madrugada, Muito obrigado mesmo, De coração, Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Né? A vida da sua família, A vida dos seus cães, Os cachorros estão ali fora, Doido para mim, Soltar a ex agora, Porque tem um cachorrinho na porta, Um branquinho, Aquilo que vocês já conhecem, Ele vai pra porta e fica latinho, Fazendo muito barulho, Mas, Voltando ao assunto, Da parafusadeira, Se eu tivesse abrido a caixa mais cedo, Esse vídeo tinha saído mais cedo, Tinha, 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 Nossa, Perdeu tanto tempo, Morriam umas três horas, Pra colocar o carro, E ó, Na mão, E outra, E aqui eu entrei na parede, Aquele parafusão que entra, E pro lado de fora, Eu tô com o alicate, Lá apertando com o alicate, Apertando com o alicate, Pra poder, Parafusar, Porque, É um parafuso de rosca, Mas não tem cabeça, Não tem chá, Não tem nada, Que ele encaixa dentro de uma madeira, E o outro lado é liso, Igual a broca, Que a gente foi, Põe uma broquinha, Por exemplo, Então a chave, Pelo adentro é liso, Então lá pra entrar na madeira, É liso, Então a rosca, Então não tem como, É, A gente apertar, Tem que apertar no alicate, Aí vocês viram o que que deu, Né? Se eu tivesse, Deu calma, Você viu o que foi feio, Não foi? Agora a gente vai se abrir mais cedo, Agora a gente vai se abrir mais cedo, O Wichin sai mais cedo, Tchau, Mais cedo, Mais cedo, E fica bem feita, Rapidão, Agora a gente vai furar, Não é que eu vou sair furar na casa, Então agora, Boas, Então a luz da madrugada, Muito obrigado, Mais uma vez, Né? Que Deus abençoe grandemente, Você passou pra mim uma coisa, Que eu tava precisando muito, Isso daqui, Eu tenho a furadeira, Mas a furadeira, Só fura, Né? E a parafusadeira, Vai ser melhor, Né? Que aí dá pra fazer um furto, A colocar uma bucha, E vir com a parafusadeira, E colocar o parafuso rápido, E dependendo da situação, Não precisa de furadeira, Né? Que você já coloca lá, O parafusinho lá, E fica lá junto, Só que eu nunca tive uma parafusadeira, Eu vou aprender a usar, Vou aprender a usar, Porque qualquer coisa, Eu já encaixei aqui dentro também, Aperta e parafuso, Né? Eu vou aprender a usar, Vou pegar, Né? E tem até umas casinhas, Que eu tava querendo fazer, Aí agora com isso, Igual eu tava conversando com ela, Ó, Já é uma mão na roda, Né? Então, Já começando aí, 2024, Com o pé direito, Né? Então, Muito obrigado, Da madrugada, Que Deus abençoe, Vou guardar aqui, Minha ferramenta de trabalho, A furadeira, Tá tendo do lado, Nós tava usando agorinha, E os cachorros, Tão latindo sem parar, Com certeza, Pra ter alguém, Tá chamando, Né? Vou deixar, Vou deixar a bichona aqui, Deixa ela aí, Destaca aí a bichona também, Né? Tem aqui também a cartinha, Que chegou junto, Né? A gente vai tá abrindo aqui, Feliz aniversário, Dos cães, Seus, E dos animais, Que preciso de ajuda, Achei que ela ia falar, Seus e dos outros, Né? Mas é isso, Às vezes aí, Cuida até cachorro dos outros também, Né? Continue sendo, Sendo sempre essa pessoa maravilhosa, Bom, Maravilhoso, Bondoso, Autêntico, E sincero que você é, Aceite essa lembrança, Né? Da sua amiga e fã, Número um, Ó, Espero que você goste, E te ajude bastante, Devido ao forte caô, Deu, É, Não deu para enviar o chocolate, Que a tárvola grande vai derreter, Né? Porque na viagem ia derreter, Já estão derretendo dentro da loja, Meu querido, Peço que os céus, Te cubram de bênçãos, De saúde, Prosperidade, Que a todos os seus sonhos, Realizem, Torço muito por você, Quero te ver vencedor, Vencedor, Beijos, Nos focinhos, Dos meus afiliados, Afiliados, Afiliado, Não tá saindo a palavra não, É que ela colocou, Afiliadinhos, Na verdade, Não precisa que não tá saindo, Afiliadinhos, Queridos, Barão e Blanca, E para todos, As queridas, Né? Que é a Angel, Larica, Miúcha e mocinha, Um forte carinho, Um abraço da sua amiga, De hoje e sempre, Dos da madrugada, Dos da madrugada, Mais uma vez, Muito, 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 Muito obrigado, Obrigado mesmo, De coração, Né? A Blanca tá lá do outro lado, Acabou que eu tenho que soltar ela, Tanto ela correr lá no fundo, Porque, Você sabe, Você deixa ela solta, E soltar os outros cachorros, Acontece o que na grade, Né? Então, Tem que tomar, Muito cuidado em relação a isso, Então, Muito obrigado mesmo, De coração, Pela cartinha, E obrigado de coração por tudo, E também, Ganhei mais um presente, Que eu vou mostrar pra vocês aqui, Olha o que que veio aqui pra mim, Então, Olha o trem bombou aqui, Vou falar que você é a verdade, Eu só não vou abrir pra vocês, Olha só que, Da hora, Tá de cabeça não, Acho que tá não, Olha o que chegou aqui também, Olha, Que eu ganhei aqui também, Gente, Olha, Que legal, Quem me deu foi Debra, Olha que legal, Nossa, Da hora, Né? Me deu, Ai, Porque fica o tempo todo, Dá um sol, Olha só, Não, Ó, Que bacana, Vai fazer seu serviço, Vai fazer suas coisas, E aí, Aí, Tá pronto a lado, Né? Então, Foi muito bom, Ganhei, E duas coisas que eu tava querendo, Né? Uma bichana dessa daqui, Dá pra jogar pão de queijo, Né? Pão de queijo, Dá pra ver, Frango, E é o tempo que você colocar, Né? Boa demais, Né, Gente, Tá bom, É que agora que eu for com meus negócios, Eu vou ali, Tem tempo, Eu coloco lá, Vou resolver o empaque, Fazer qualquer coisa, Aí teu barulinho que vai com abesar, Um, Tito, Fez o barulhinho que tá pronto, Eu pego e vou lá, E era que eu vou fazer os negócios, Tá parafusar, Ou desparafusar, Alguma coisa rapidão, Agora é a parafusadeira, A parafusadeira, É, Que nisso aqui, Nisso aqui, Só virando, Muito, Uns 20 que vão tá mais, Eu coloco que você, E olha aqui, Aô, Minha, Então vamos botar pra, Pra atorar, Então, Mais uma vez, Muito obrigado a todos vocês aí, que vem acompanhando o canal, vocês que deixam o like vocês compartilham os vídeos, que Deus abençoe um abraço especial a toda a equipe do Youtube, dá uma força pro canal nosso aí, que já tá precisando de uma força aí, né? E todos vocês aí também que sempre vem Alô Youtube, manda as notificações pro povo aí, esse dia mesmo eu tava entrei no joguinho da Sinuca, aquilo online, tava jogando com o menino lá e ele falou, ué, achei que você parou de postar vídeo eu falei, não, tô postando, eu não recebi notificação mais nunca, aí eu falei assim, esse dia eu perguntei no canal, o pessoal falou que recebe notificação mas recebe, quem vem no canal comenta porque recebeu agora os que não comenta ali, que não chegou, eles não tem nem como saber que mudou o nome do canal, muita gente lá acha que agora é Brasil, mas é que nem Brasil então muita gente não tá recebendo então quem puder compartilhar, a gente agradece muito, tá? Beleza? Agora, vou dar uma agilizada nas coisas aqui, vou ali fora rapidão limpar o cano e vou soltar os cães e vocês continuam acompanhando aí os cães soltos aí no canal, beleza? Mais uma vez, Deus abençoe grandemente um feliz ano novo para todos vocês tudo de bom, né? Feliz aniversário também pra todo mundo que faz aniversário agora no mês de janeiro nessa data de hoje, querida é, também, hoje dia 3 e no janeirão todo aí, né? tem um monte de gente que faz aniversário agora no janeiro eu acho que tem a Andrea faz agora no janeiro, viu? que ela é de Capricórnio é, eu acho que é eu vou conferir depois mas eu acho que é agora também de janeiro ela é de Capricórnio também Capricórnio é um signo meio, meio, meio meio bruto às vezes essa doia azul não me atura não mas faz parte, né? quem é de Capricórnio comenta aí que signo que serve? Ares tá explicado ai, meu Deus do céu e mãe que é escorpião tá explicado é, tá explicado qual que é seu signo? comenta aí gente, fica em todos os cantos mete o like metrô tá chorando e até o próximo vídeo, gente tchau, tchau abração eita, mano ué, 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 ué ué, ué ué, ué ué, ué ué, ué, ué ué, ué, ué ué, ué, ué ué, ué, ué olha só eu não sei o que eu tô segurando aqui no boi essa conversão o que que é que eu vou tá doido? ai, meu amor tá emocionado? ué olha aqui, ó que a gente tinha montado ali opa olha aí que a gente tinha montado tá vendo? sim, que é doido aí tem isso daqui, ó que não tem parafuso nenhum tá vendo? não tem parafuso embaixo nem em cima não tem nada, ó mas é parafusado ó, não tem parafuso do lado não tem parafuso no lugar nenhum tá vendo? mas eu tive que parafusar o parafuso ele enrosca na parede sai um ferrinho que entra dentro da madeira aí se eu tiver essa parafusadeira eu ia pôr a parafusadeira no ferrinho e parafusar dentro da parede né? tá vendo aqui, ó tem algumas pessoas que parafusam isso daqui o contrário a parte de baixo porém, quando você balança fica muito modo na sua casa se tiver você investe ó tá fixo, não tá? mas olha o parafuso na onde que é o parafuso é lá no cantinho ó dessa forma teve mais firmeza na madeira o contrário ficou modo entendeu? ó e outra coisa esse bichinho aqui também, ó olha que topo lá né? então se tiver essa parafusadeira tinha parafusada rapidão tem algumas partes lá que não veio furado aí eu tive que furar na mão então gente é isso aí fiquem todos com Deus mais uma vez um forte abraço Debra tava com um negócio no meu tiro tá um negócio eu tirei emoção o dó da bichinha fiquem todos com Deus deixa um like aí eita menininho tá fazendo aniversário gente ficando mais idoso sabe? tô perto de aposentar aposenta quantos anos? 60 60? ah tá perto tá perto então gente é isso fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 do lado do outro lado eu acho que tá para abrir só é que logo já tá presa né ela já solta, até podia trabalhar de casa mas ela presa lá eu acho que não dá nada oi 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 muitas vezes já joga água passando a vassoura E aí, foto! E aí, e aí, e aí, e aí? E aí 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 E aí